Na roça, o movimento é intenso de máquinas plantando a safra 2016-2017. Isso porque a chuva começou a cair na região. Mas e como está o parque de máquinas do produtor rural? Está havendo a renovação da frota agrícola ou não? Para o gerente de vendas desta concessionária de máquinas agrícolas, Francisco Bernardo, apesar da crise, o comércio de máquinas deu uma boa reagida nos últimos meses. O mercado está mais receptivo do que há 30 dias atrás. Hoje a gente tem uma linha de crédito bastante interessante disponível a todo produtor rural que caso queira obter uma máquina da Amazônia Máquinas. Ele tem aí o plano de até 8 anos para ser pago, com o primeiro pagamento em 2018. Então isso daí dá a ele um pouco mais de tranquilidade. Ele pode colher uma safra, depois colher a outra, para depois viabilizar o pagamento daquela parcela. Então isso acredito que vai alavancar bastante as vendas e com isso a gente tem bastante expectativa. Com isso pode facilitar a renovação do maquinário na lavoura? Sem dúvida. Hoje a gente tem um trabalho até visando até encaixar o produtor dentro dessa política nova de crédito, o ED, financiamento, a fim de que as máquinas usadas há menos de 10 anos é o momento para se trocar. Nós temos hoje prioridade em termos de máquinas com bastante tecnologia, bem avançada, máquinas com plataformas Draper, enfim, são a tecnologia que chega ao mercado brasileiro para atender melhor as expectativas dos nossos produtores. Agora as colheitadeiras são assim, oferecem muita tecnologia e se programadas podem operar até sozinhas. Hoje é um conforto até excessivo, eu digo, em determinados momentos. Dá para ter uma caroninha do lado, dá para ter um frigobar dentro da colheitadeira, enfim, além da tecnologia que ela tem embarcada dentro dela, GPS, agricultura de precisão, tudo que ele possa fazer hoje, ele não precisa às vezes nem de descer da máquina mais. Lá de dentro mesmo ele pode acionar os controles que existem e faz com que as regulagens sejam feitas. Obrigado. Obrigado.